Oi gente, eu sou a Biana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React no canal. No vídeo de hoje, vou trazer um videozinho aí pra você poder almoçar rindo, almoçar relaxada. São os melhores momentos do Alan Zock em... Que são os melhores momentos do Alan Zock em 2020 do canal Ejernéticos. Mano, eu sempre li como energético e eu descobri hoje que é Ejernéticos. Bora ver os melhores momentos do Alan Zock em 2020. Acho que vão ter muitos erros de dicção e não sei mais o que vamos encontrar. Eu não gostei, tá? Estou vendo. Eu quero que você sentar daqui. Sai fora, velho. Posso sentar? Não? Eu sei estar. E aí, como é que você está? Ah, não sei, né, mano? Tudo bem? Então. Quem foi o Ejernéticos? Pro Biden? Não, não tô entendendo nada até agora, mas... Ainda não? Não. Que estranho. Então, enche meu saco, porra. Enche meu saco. Oi, Alan Zock, né? Não, não é porque você é feia, não. A propósito, eu te acho muito linda. Eu vim aqui te perguntar, porque eu já sabia que você não tinha ninguém pra levar pro bairro, que ninguém ia te levar. Velho, do nada, mano. Ninguém ia te levar. Eu quero te perguntar. Aceita pro bairro comigo? Caralho, difícil, velho. Difícil, velho, difícil. Pelo jeito. Olha a cabeça, mano. Te pego as oito, mano. Caralho, mano. Te pego as oito. E foi assim que o Alan Zocker foi convidado pro bairro. Aí eu até aumentei a música sem querer, velho. Eu queria esquecer o Death Stranding pra eu poder rejogar, mano. Aquele jogo foi tão bom, velho. Se bem que daqui uma semana eu já devo ter esquecido, né? Porque ele mostrou o tamanho do meu pão, mano. Eu não entendi se eu queria dar pra você estar louco, caralho. Far foda. Me respeita, mano. Eu não quero mais ouvir essa música. Eu prefiro é quando eu não vi ele, mano. Não entendi, velho. O cara olhou pra mim e fez assim, mano. Eu sei, cara. Você não precisa falar, velho. Oi, cara. Que inspeito. Velho fabricante de tijolo. Meu Deus, o que é isso? Ah, você tá me tirando, mano. Você só pode estar me tirando. Tijolinho. Tá, tamo safe ainda, mano. Ô, mãe, cadê tu... Quebrou minha... Jogou a arma. Eu morri, mano. Eu morri porque minha arma quebrou, velho. Nossa, eu tava de costas, mano. Eu nem... Preciso de acabar com o jogo desse Instagram. Na moral. É, então. Não, mas eu acho que dá pra gente meter hoje a semana inteira. Não, calma. Calma. Acho que dá pra gente mandar esse hoje o dia inteiro. Entendido. Dá pra gente mandar esse hoje o dia inteiro. É, um baú trancado. Ai, que susto. Ai, caralho. É, todo mundo. Carpe, fala. Ai, todinha. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Ele ficou vermelho. Que susto da porra. Eu tava mal focado na gameplay, é. Broxei! Eu broxei! Eu broxei! Ah! Ai, eu fiquei sem ar. Ah, eu fui tão longe. Eu fui tão longe. Eu cheguei nas abelhas, mano. E elas falaram comigo. Que jogo é esse? Cara, é muito difícil. Cara, é muito difícil. Brincadeira? Caralho! Tem que ter uma pedra ali, mano. Caralho, tem uma pedra do Kod aqui, do Gulag. Acho que a Maitê que botou ali, mano. Desde quando tem uma pedra ali? Do nada. Mano, do nada apareceu uma pedra ali, mano. Que porra é essa, velho? Sabemos o que ia quebrar, velho. Vamos botar isso aqui. Vamos ver se quebra ainda. Mano, eles jogam jogos muito diferentes. As lives têm me ajudado bastante, ainda mais com o que estou passando. Que isso, mano? Fica bem... Caralho, que merda, mano. Ah, mano. Ah, mano. Desligar. Valeu mesmo. Não, não. A caixa está aí, a caixa está aí. Não vou nem convocar, mano. Ah, mano. Chegou uma saveira aqui, velho. Tadinho, velho. Nossa, eu falo... Ah! Escolar, não. Eu perdi o controle mesmo. Ai. Tentaram que ele falou que tinha aprendido a controlar de corpo. Não tanquei ainda. Levantei pra desligar. Relaxa, não. Deixa eu ver. Prepa los 200 bits. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Pyong Lee! Pyong Lee! Eu recomendo você jogar... Meu Deus, o que eu fiz comigo, cara? Não estava vendo minha personagem, mano. Tá bonitão. Eu sou muito triste, cara. Por que eu estou tão triste? Gente, se vocês falarem mal dos meus personagens, mano, eu vou ficar muito triste com vocês, tá? Caralho. Gosto de criar meus personagens diferenciados, velho. Qual que é o problema? Tá diferenciado. Nossa, velho. Tá criando seu personagem, saco, cara. É diferente. Se eu tivesse o Ori... Ava! Meu Deus, eu acho que tem um cara aqui em casa, mano. Eu acho que tem um cara aqui em casa. A mãe que eu tá rindo. Tem um cara instalando a TV aqui em casa. Eu tô brincando aqui em casa. Eu tô brincando. Ai... 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 Pelo Sub, Delta, Abri-Apple no Sub. Falando que tem o mesmo mouse do Leaf. Calma aí, segura as farpas, velho, que aqui a gente não tá tão longe assim nas farpas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Oh! 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 Calma, calma, né? Eu tô pensando um negócio aqui, velho. Relaxa, velho. Que susto! Só assim, pra não tomar banho. Uhum. Pelo menos assim, ele também não erra o que ele fala. Stonks. Stonks. Gostei. Acho que eu vou começar a fazer a live assim. Alô? Toma no cu também. Tô demorando. Escuta a rosa? Escuta a rosa, a p***a? Eng18. Tô demorando. Cês tão me ouvindo cara? Escuta aí ó. Tira da p***a. B****. E a pegadinha na casa do c****** Ué, hihihi. Tô tão adorável, você sabe disso? Tu deixa tudo pra mim. Eu não falei zuera. Joutê, noite. Namie e noite. Ela não falou zuera, gente. Ela acha ele fofo mesmo. Filha da puta Caralho Maligna A puta me pegou Do Alan Zoka Cara do tijolinho Alan Zoka Cara do tijolinho Cara do tijolinho Como eu fico variando Entre dois jogos Eu vou demorar um pouquinho mais do que o normal Se eu jogasse o dia inteiro eu zerava Cara, esses jogos são muito pegais Porque, mano Nossa, velho Olha isso, cara E deve cair no último Ah, ah Melhor jogar isso o dia inteiro mesmo Agora pra zerar Se eu fizer isso vocês vão ver minha tela Ah, agora vocês vão ver minha tela Eu tô vendo minha Hum, meu Deus Nem eu tô vendo Talvez eu seja uma pessoa hoje melhor O Alan, eu acho que é um streamer Que a gente tem que ser grato Por ter ele Dentro de uma comunidade Porque ele é um streamer que todo mundo quer ser Não, para O Alan Zoka Não, para O Alan Zoka Não sou, não sou Porque ele é um cara que faz a stream dele Ele entretenha o público dele Ele faz os negócios dele Tipo, é muito foda Sabe que então Talvez eu seja uma pessoa hoje melhor Pô, mano Para, mano É nóis, Galvez Não, mas eu não consigo parar o clipe, gente Só um minuto Que eu tô olhando pelo OBS Tamo junto, Galvez Eu vou chorar Pô, deu vontade Mas, pô Não vou chorar não, mano Que isso, Galvez Tamo junto Mano, um abração, velho Para, mano Não sou nada disso, não Não sou nada disso, não Só um menininho feliz Que joga videogame, mano Tamo junto, mano Brabo O Alan Zoka é brabo Aí o Gaolês cuspiu fatos, né Mano, muito da hora os clipes Eu achei legal eles botarem esse clipe aí no final Porque é exatamente isso, mano A gente sempre fica vendo aí Eu já trouxe outros reactes dos vídeos do Alan Zoka aqui Porque ele é um cara muito da hora Todo mundo se diverte assim no stream dele Não é à toa que ele é um streamer gigante, né Então seria por acaso Ah, apareceu lá as pessoas E eu não quero ficar Deixei o likezão lá no vídeo Se você gostou do react Não esquece de deixar o like aqui também É nóis, família Até o próximo vídeo